Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, rosnados, grunhidos, respiração Ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Olá amigos fascinados por lobisomens, nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade, e os fatos aqui estão. E hoje no quadro Fascinados Informativo, juntamente com o especial de quaresma, eu vou atualizar as novas informações da cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Depois das últimas informações que eu apresentei, na noite do dia 2 de fevereiro, o inscrito me enviou uma filmagem que ele fez, me perguntando se eu conseguia avistar alguma coisa. No primeiro momento, enquanto ele falava, que no vídeo tinha alguma coisa atrás da árvore, olhando na direção onde ele estava, algo aceso, que se escondia, na filmagem não aparecia. Mas alguns instantes depois, realmente aparecem os olhos brilhando, e eu até tirei um print, porém, por aparecerem muito rápidos, quase não dá para ver. E quando eu analisei o vídeo todo, eu disse para o inscrito, que aos fundos, parecia ter algumas luzes, mas na parte final, eu identifiquei algo, eu marquei até a minutagem, e ele disse, que só tinha uma luz, mais acima. E eu perguntei, se onde eu marquei, é a parte com luz, ou não. E ele respondeu, que onde eu marquei, é só mato, ou seja, os brilhos realmente, eram os olhos de um lobisomem. Confiram a filmagem, e na sequência, os prints. Olha, tem alguma coisa atrás da árvore ali, olhando para cá, se escondeu. Tem algo aceso ali, na mata. Olha, tem algo aceso lá. Olha, tem algo que se escondeu. Olha, tem uma olhada acesa lá. Olhando para cá. E olha, tem algo que se escondeu. Olha, com um olho aceso lá. Deixa eu ver que se escondeu. Se escondeu, está atrás da árvore. Se escondeu, olha. Atrás da árvore, se escondeu. Olha, vou botar cá, o olho. Olha, se escondeu. Obrigado. 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 E aí lá lá aí E 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 aí a atuação aqui tá senso boa noite aí gente concluindo sobre a filmagem eram sim os olhos de um lobisomem tanto que se movimenta e se esconde sem falar que o cachorro do inscrito estava latindo eu disse para ele que foi ótimo ele ter filmado mas muito arriscado e eu até aconselhei ele a não se arriscar do lado de fora e ele disse que foi para cima além do seu cachorro quase ter invadido o mato e no dia 15 de fevereiro e ele encontrou algumas pegadas e arranhões no final do seu quintal e tinham várias pegadas e a terra estava amassada porém ele só me enviou foto de uma das pegadas e dos arranhões logo pela manhã e quando ele ia fazer uma filmagem das demais pegadas e da terra amassada começou a chover mas apenas a pegada que ele registrou já já é o suficiente e mais uma prova real é incontestável eu não tenho dúvida de que ele ainda terá muitas informações e mais provas para me passar e além dessas informações dele no decorrer das programações do especial de quaresma e eu vou apresentar um outro relato dele ocorrido no ano de 1993 e também um relato da sua avó aguardem e até o próximo vídeo e aí 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 e aí